O técnico do time de basquete pretende aumentar a estatura média de sua equipe de 1,93 metros para, no mínimo, 1,99. Para tanto, dentre os 15 jogadores que fazem parte da sua equipe, irá substituir os 4 mais baixos de estatura, 1,78, 1,32, 1,84 e 1,86. Para isso, o técnico contratou um novo jogador de 2,02 metros. Os outros 3 jogadores que ele ainda precisa contratar devem satisfazer a sua necessidade de aumentar a média das estaturas da equipe. Ele fixará a média da estatura para os 6 jogadores que ainda precisam contratar dentro do critério inicial estabelecido. Qual deverá ser a média mínima das estaturas em metro que ele deverá fixar para o grupo de 3,9 jogadores que ainda irá contratar? 1,96, 1,98, 2,05, 2,06, 2,08. Uma questão bem grande, com muito cálculo. Eu vou diminuir aqui para poder responder. Lembrando que os cálculos eu vou fazer mais rápido para não demorar muito tempo. Então, aqui, o que é média? Se a gente pegar um exemplo de média, vou fazer aqui embaixo e depois eu apago. Se eu tiver 3 números, 2, 5 e 8. Como é que eu faço a média aqui? Eu somo eles e divido por 3, pela quantidade de números. No caso aqui, 15 por 3 vai dar 5. Então, aqui é a média. Então, aqui é o somatório, dividido pela quantidade de números ou de pessoas. Então, o que eles nos deu aqui no texto? Para a gente poder começar a calcular. O que eles nos deu no texto? Então, eram 15 jogadores, a média era 1,93. E no mínimo tinha que ser 1,99. Então, aqui, a gente não sabe a quantidade de jogadores. É o peso de todos os jogadores. Então, x sobre 15. O peso não, a altura, desculpa. x sobre 15 é igual a 1,93. Está vendo aqui? O somatório dos tamanhos das pessoas, da altura, ele é dividido por 15 é igual a 1,93 metros. É a média. Então, qual que era a altura de todos? É só eu pegar aqui e multiplicar por 15 vezes 1,93. Se você não souber fazer cálculo com números decimais, no meu canal eu ensino a fazer. Então, 15 vezes 1,93 fica 28,95 metros. Isso aqui são todos os 15. São o somatório de todos os 15 jogadores. No lugar do x aqui. Nosso x, então, aqui é 28,95. Beleza? Irá substituir. Então, vai ter que substituir alguém. Tirou 4 dessas alturas aqui. Então, tem que somar essa altura para saber quantos tirou. Então, tem que fazer assim. Somar 1,78 mais 1,82 mais 1,84 mais 1,86. E 6, né? Eu somando isso aqui, galera, eu vou ter o quê? Vou ter 7,3 metros, né? Esse saído. Então, agora eu vou diminuir aqui, ó. Para saber quanto eu fiquei, eu vou diminuir o 28 menos, né? O 28 aqui, ó. 28 menos... Vou pôr aqui, ó. 28,95 menos 7,3, né? Isso aqui vai ser igual a 21,65 metros, tá? Então, agora eu fiquei com essa altura aqui, beleza? Então, ele contratou um jogador de 2,02 metros. Então, aqui eu vou pegar o quê? Deixa eu tirar esse... Ele contratou mais um jogador de 2,02 metros, né? Vou somar com esse jogador que ele contratou. 5 mais 2, 7. 6 mais 0, 0. 1 mais 3... 1 mais 2, 3. E desce o 2, né? Então, agora a altura que eu tenho é 27... 23,67, né? Eu tenho que contratar mais 3 jogadores. Mas, espera aí. Qual que é a altura necessária aqui no mínimo de todo mundo junto, né? Eu não achei aqui... Como é que eu faço para achar? Eu sei do seguinte, ó. Vamos fazer aqui, ó. Então, x dividido por 15... Tem que dar quanto? Tem que dar, ó. Tem que dar... A média tem que dar 1 vírgula aqui, ó. Fazer aqui de novo, ó. 1,99. Isso aqui é a média mínima para poder entrar, galera, tá? Se eu multiplicar aqui, ó. 15 vezes 1,99. Eu vou ter 29,85, tá? Então, a média mínima do time todo, né? Dos 15 jogadores. A média mínima tem 29,85. Então, aqui, ó. Ele alcançou 23,65, né? Então, agora é só eu diminuir aqui, ó. 29, né? Menos... Menos... 23,65. Vou ter exatamente aqui, ó. 6,18. Aqui, ó. O que falta para completar, né? Os 29,85, né? Então, aqui, ó. Isso aqui vai ter que ser dividido por quem? Né, ó. Qual deverá ser a média mínima, estatura e métodos que ele deixará fixar para o grupo de 3 novos jogadores, né? Então, isso aqui, ó. É a soma dos 3... A altura dos 3 jogadores. Então, eu pego isso aqui, ó. E divido por 3. Tá bom? Eu pego aqui, ó. Vou tirar o negocinho. E vou dividir por 3. Tá bom? Que vai dar o resultado de 2,06. Tá bom? Então, isso aqui, ó. É a nossa resposta. É uma questão bem complexa mesmo, né? É muito cálculo. Não é complexa. Só tem cálculo, né? Você viu que eu resumi aqui. Senão, ia ficar uns 15 minutos de aula. Então, a resposta certa é de 2,06.